Música E arriscaria aqui, ousaria, dizer que não é o mal maior do Brasil, mas grande. Música O meu irmão! O meu irmão! Música O criúdo do seu bumbá, não necessariamente desde os exercícios, permanece a oportunidade, não tem um zero problema de voltar à batata, mas é uma boa pessoa. Manda aí É legal Vocês têm cinco minutos Pra pegar o tempo Porque só vale a pena Você abriu o processo E o saco um pouco suplente Assumir Dispandou 802 bilhões De reais Pega o seu bonezinho E peça pra sair Porra Até mais E aí E aí E aí E aí